Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como usar alguns adverbios. Let's get started! Na maioria dos casos, os adverbios são usados antes do verbo principal. Repita os exemplos em inglês. Eu nunca a entendi. Meu namorado esqueceu meu aniversário completamente. Meu namorado esqueceu completamente o meu aniversário. Ele vestiu-se rapidamente. Ele se vestiu rapidamente. Ela logo percebeu o erro dela. Ela at once realized her mistake. Somos geralmente convidados para festas nos finais de semana. Nós frequentamos convidados para festas nos finais de semana. Ela já foi até um soldado. She has even been a soldier. Eu quase terminei de pintar a casa. I have almost finished painting the house. Nós geralmente vamos para a praia no verão. We usually go to the beach in summer. A sua máquina de costura só precisa de óleo. Your sewing machine just needs some oil. Provavelmente choverá esta noite. It will probably rain this evening. Way to go! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. And until next time. Let's film dia. Bye. ull air pierna. Bye. 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 Obrigado.